Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista. Estamos mais uma vez pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV, aqui em Sete Lagoas, pela nossa rede social, pelo nosso aplicativo, nosso site, também pelo nosso YouTube. Cumprimento você também que é fora de Sete Lagoas, que está nos assistindo, acompanhando o nosso programa, pela TV Com.br, canal 28 da Sky e 28 da Oi TV. Toda sexta-feira, às 8 da noite, nosso programa, que seja o Santiago Entrevista ou Conexão Geral, está na TV Com.br, esta TV comunitária, que é a maior TV comunitária que a gente conhece no mundo. É a maior TV comunitária, porque ela via satélite para todo o país. É um trabalho muito bacana, parabenizo mais uma vez ao Fernando Mauro, que está à frente, agora com uma nova diretoria e, logicamente, com novos trabalhos a serem executados em breve também na TV Com.br. Gente, hoje é uma entrevista muito especial, estou recebendo aquele que considero meu grande amigo, além de pastor das igrejas Batista, aqui de Sete Lagoas, é também o presidente da Câmara atual de Sete Lagoas. Pastor, é um prazer muito grande estar recebendo o senhor de volta. O senhor esteve antes de assumir e agora, com seis meses, está de volta conosco aqui. Pois é, Santiago e também telespectadores da nossa querida TV Sete Lagoas, esse programa aí, Santiago Entrevista, Conexão Geral, nós estamos felizes de estarmos aqui com você outra vez, agora na condição transitória, mas é uma condição em que nós estamos. fomos agora elencados na posição de gestor, estamos lá na presidência da Câmara Municipal de Sete Lagoas. E é um prazer estar aqui atendendo o seu convite mais uma vez, para a gente estar aí com esse seu fiel e seleto público, no seu programa de grande audiência, viu? Eu os assisto. Com certeza. A gente aqui procura, né, pastor, o senhor sabe que é discutir Sete Lagoas, discutir as coisas, né, e a gente fica muito feliz quando tem algum projeto, né, quando o pessoal baixa aqueles helicópteros aqui e fala que o hospital regional vai sair desse embrólio, a gente fica animado, quando a gente tem, igual nesse final de semana aí, inauguração de uma estátua dos acarias, a gente fica animado, né, quando tem alguma ação diferente, né, a gente fala, por exemplo, das eleições do ano que vem, a gente já fica numa respectiva, né, de um futuro melhor, porque Sete Lagoas é uma cidade maravilhosa, né, então acho que a gente tem que pensar nela de forma positiva. E a comunicação acho que contribui muito com isso, né? Com certeza. Comunicação é tudo, né? E Sete Lagoas merece sim, merece tudo isso que você falou. Merece e carece, né, precisa. Nosso hospital regional, essa questão aí da compensação, tramada, né, articulada entre o governo do Estado e a Vale do Rio Doce, lamentavelmente, em função daquele desastre lá da barragem, em função das indenizações e tudo, as articulações entraram nisso. Os hospitais regionais que haviam sido iniciada a construção e acabou por não serem concluído. Agora esperamos, na realidade, tá? Um entravamentozinho lá na Assembleia Legislativa. Parece que o governador deixou de cumprir um tratado lá com os deputados. Os deputados deram uma seguradinha, mas já está liberando. Apesar que essa semana foi quente, né? Foi, foi, foi. Eu espero que, na realidade, o governador esteve aqui, né? A gente esteve lá na área, lá do hospital regional, e a proposta é essa, iniciar. Eles estão fazendo um diagnóstico de como se encontra hoje, porque, infelizmente, começou-se ali, na época do governo ainda, de Anastasia, e, de repente, houve aquela paralisação e, até então, muita coisa que já estava pronta, adiantada, em termos de estrutura e tudo, foi, lamentavelmente, dilapidada pelos vândalos, né? Nós perdemos muito material ali. Muito material. Material de complexo mesmo, de ar-condicionado, fios de cobre, fios de, enfim, tubulações de dispersão de ar, essas coisas. Uma estrutura excelente. Então, agora, a proposta é fazer um diagnóstico do que é atual, a realidade lá, o que é que precisa ser reposto, com esse diagnóstico que eles pediram 60, 90 dias, para reiniciar a obra. Então, o governador disse isto, e nós queremos crer que isto aí realmente se concretize, porque há uma carência enorme em sete lagos e região, né? Hospital regional, um hospital proposto aí para um atendimento de 400 pacientes, a gente precisa muito disso, mais de 40 leitos de UTIs, e se isso vingar agora, vai ser muito bom, sete lagos aspira muito isso. Você falou de Zacarias, a gente precisa, de mais da conta, valorizar, né? As pessoas que levaram sete lagos para o cenário nacional, mundial, na cultura. E o Zacarias tem sido palco do Legislativo, no que diz respeito à valorização cultural sete lagona. Inclusive eu, Santiago, em 2017, apresentei um anteprojeto na criação do parque. Eu até coloquei uma inicial lá, que completa falando o nome inteiro, Patabum. Patabum seria um parque temático da alegria e do bom humor. Zacarias, para homenageá-lo. 2017, até hoje infelizmente não deu, agora tem outras propostas, como criar museu de memória de Zacarias, estátuas Zacarias e tal, Zacarias. Você vê que não é de hoje que a gente vem buscando, mas infelizmente, até então, nós não encontramos, na realidade, um gestor com alguém na cultura, que de verdade tenha visibilidade das coisas e possa realmente abrir caminhos para que isso aconteça. uma das coisas que nós falamos demais na administração pública municipal, principalmente, vamos falar de nossa terra, é a falta de oportunidade, ou oportunizar a iniciativa privada, através dos PPPs, das políticas públicas e privadas, entregar essas questões turísticas nas mãos de quem realmente são expert no assunto, para vir fazer Sete Lagoas e esse polo turístico. Nossa terra, topográfica e geograficamente falando, ela tem uma vocação turística, ela já nasceu para isso, ela já nasceu bonita. Além da situação geográfica em que ela se encontra, dentro do nosso mapa do Brasil, estando aqui na condição privilegiada, próxima capital de Minas, tendo aqui uma passagem de uma BR-040, que na verdade liga o sul ao norte do país, todos passam por aqui, temos um aeroporto internacional e industrial, somos uma cidade hoje universitária, uma cidade com um polo industrial enorme, mas nós temos tudo para abrir esse leque, para a iniciativa privada, para aqueles que são especializados em questões tais como essa que estamos falando, e parceria privada para outras situações, mas a cultura, ela realmente eleva a cidade. Com certeza. Incentiva o turismo, turismo é a mola mestra do progresso, não tem jeito de negar isso. Então a gente espera, na realidade, que com essas visões, com esses diálogos, com esses discursos, possa isto ecoar, de tal forma que se torne concretizado na cidade de Sete Lagoas, que nós queremos demais. Com certeza. Pastor, é propósito nosso aqui, falar desses primeiros seis meses, eu até tenho uma relação de coisas aqui, que o seu gabinete tem realizado, mas aí vamos separar uma coisa da outra, porque o senhor está como presidente da Câmara, e também como vereador. Então são duas funções. Como vereador em si, tem alguma coisa de destaque, alguns projetos, a gente sabe que o senhor trabalha muito na questão animal, tem aí atendidos moradores, principalmente Cidade Deus, pessoal que está com dificuldade na questão de moradias, vários pedidos que a gente vê que o senhor é solicitado lá no seu gabinete, e o senhor tem um atendimento muito rápido. Queria que o senhor falasse desses primeiros seis meses, como é que está a sua atuação, na verdade como vereador. Na realidade, quando você assume a administração da Câmara Municipal, Santiago e queridos telespectadores, a gente tem uma função dupla, e a administração da Câmara Municipal, ela absorve, ela absorve, mas absorve de maneira plena a pessoa do gestor. Um presidente de Câmara Municipal, quando ele quer levar a coisa na seriedade, inclusive levando lá para dentro o conceito da administração privada, tentar inocular numa instituição pública a filosofia da administração da coisa privada, é um choque de gestão, é um risco, é um perigo, porque contraria muito a cultura que vinha sendo perpetuada na Câmara Municipal. E eu entendo que princípios de legalidade, constitucionalidade, impessoalidade, ética, moral, é coisa que não pode faltar. E aí, de repente, você colocar tudo isso em prática, dentro da cultura que vinha se perpetuando, nem sempre é bem aceito, porque tem pessoas que foram mal acostumadas. E aí, quando você começa a querer colocar a verdade pura em si, choca as pessoas. De repente, você tem que tirar um privilégio aqui, um privilégio da lei, tem que impor uma legalidade em alguma coisa que não tinha um embasamento pleno para acontecer, aí constrange, você acaba conquistando alguns desafetos, mas, com o passar do tempo, eles passam a ver que a gente está certo. Tem que ser assim mesmo, senão a coisa tende a perpetuar-se ruim e piorar cada vez mais. Então, como vereador, eu fico muito feliz, porque a minha assessoria no meu gabinete de vereador, eles entram comigo no primeiro dia do meu mandato e só saem de lá, como já saíram três que trabalharam comigo durante oito anos de mandato e agora estou no terceiro consecutivo, pastor, obrigado, mas eu estou saindo porque eu encontrei algo que me é melhor, eu quero agradecer, estou... Ótimo, como eu falei para vocês, aqui é isso que tem. Se vocês encontraram algo melhor, está liberado. Então, saíram três para buscar melhor condicionamento de trabalho. Infelizmente, todos os três quebraram a cara, porque a iniciativa privada também não está tão grande coisa assim. E acaba que por mais que eu seja rigoroso na Câmara Municipal em busca da produtividade, da qualidade, do trabalho com excelência, ainda existe uma flexibilidade, ainda existe na realidade uma facilitação, porque pela ordem do Estatuto dos Servidores, pela ordem do Regimento Interno, pela ordem das leis trabalhistas, trabalha-se até sábado, meio-dia, em todas as áreas, outros trabalham até domingo, na iniciativa privada. Na iniciativa pública, é de segunda a cesta e pronto. Então, não deixe de ter um privilégio. Esses que saíram, buscaram a iniciativa privada, um ficou dois meses só numa determinada empresa que disse que era melhor para ele e acabou ficando sem nada. E o outro também, uma menina também, buscou, ah, é melhor para mim, você foi embora, perdeu, perdeu lá, perdeu cá, porque é uma coisa para mim também é o seguinte, está comigo, achou coisa melhor, foi embora, não quis ficar aqui não, tá bom, mas readmitir, eu também não readmito não. Até porque já teve a oportunidade, já teve a oportunidade, então tem outros. É, a filanda, né? Exatamente. Então, nós temos trabalhado assim. Agora, o meu gabinete de vereador e eu com eles, na medida do possível, visito as comunidades, eu visito as instituições, as secretarias, a gente formula os anteprojetos, formula os requerimentos, a gente formula os projetos, a minha assessoria, quando eu não posso, eles vão, é a Secretaria de Ambiente, Secretaria Social, Secretaria de Saúde, é a Codesel, é o CCZ, é o Hospital das Graças, é a UPA, é o Hospital Municipal, são os ESFs, enfim, é uma vida de um cotidiano agitadíssimo. e eu tenho uma equipe excelente. Entra comigo no primeiro dia e sai comigo. Eu não sou de ficar fazendo rodízio de assessores. Então, os meus são família e trabalham muito bem e defendem muito a minha causa, porque eles vão sabendo que estão me representando, que conseguimos fazer, eles atribuem ao gabinete do vereador com lealdade. E no que diz respeito à administração da Câmara, como eu estou lá como presidente, é muito complexo, é muito diversificado. A gente tem que reger de maneira tal a satisfação à comunidade setilagona com todo o direito que tem, a gente tem que reger a questão dos recursos humanos, a estrutura, da administração de pessoal, a gente tem que reger a questão financeira, ou seja, o financeiro é responsável da gente, as licitações, as compras e tudo. E eu não assino um papel sem ler. E eu não autorizo nada que não esteja dentro do fundamentação com embasamento legal. Então, é muito trabalho. E aí a gente tem, na realidade, no pé da gente, a municipalidade, nós temos no pé da gente, até alguns vereadores que é mais do que a gente tem para oferecer. Graças a Deus, pelo Ministério Público, que está, de certa maneira, até norteando, sem ser consultivo, mas com tanta cobrança, que acaba norteando o caminho para a gente. Mas é muito complexo. Eu entro lá às oito horas da manhã, vou até onze, até meio-dia, tem dia que é até uma hora, vou em casa ao almoço, é uma hora, uma hora e meia, volto para lá e se eu não ficar muito boneco, eu não saio de lá às dezessete horas. Então, é um dia intenso, por causa da complexidade e da diversificação de atividades que aparecem na presidência da Câmara Municipal. Além das reuniões, né? Além das reuniões, né? Além das reuniões, que aí eu tenho que ter a formatação das pautas, eu tenho que analisar os projetos, analisar os requerimentos, eu tenho que analisar os anteprojetos, eu tenho que analisar as PLOs, projeto de lei extraordinária, eu tenho que analisar as possíveis sugestões de alteração da lei orgânica e daí por diante. Então, eu não posso deixar passar nada sem que passe pelo meu crivo, porque uma vez posto em plenário, apreciado, votado, se aprovarmos uma coisa que vá contrariar os princípios daquilo que já está pré-estabelecido em lei e que é competência exclusiva da Câmara para não invadir competência de outros poderes. Então, tudo isso passa pela gente. É um trabalho com a secretaria, com a licitação, com o financeiro, com o RH, com a gestão administrativa, com a comunicação da Câmara, com o patrimônio da Câmara, vigiando no sentido de despesa, visando custo-benefício, porque eu entendo que a coisa pública, entendo esse negócio disso aqui não é de ninguém, não. Aquilo ali acaba não sendo de ninguém mesmo, mas é responsabilidade de todos que lá militam. E eu levo para lá esse meu conceito administrativo. Por causa dessa responsabilidade, a gente sofre mais do que qualquer outro que acha que a coisa pública é pública e pode ser levada de qualquer maneira. Eu sei como é que é, eu passei por lá um pequeno período, e como o senhor disse, as mudanças realmente são difíceis de acontecer, por causa de ter um processo já em evidência há muito tempo. Falando nisso, eu até fiz um comentário, porque nós estamos com duas coisas parecidas, a gente sabe que a Câmara nos últimos anos acabou que ela conseguiu economizar e devolver um pouco de dinheiro. E nós temos um vereador que entrou com um projeto pedindo que diminuísse o percentual do do décimo. Isso está ocorrendo na casa? Tem possibilidade de acontecer? Isso é legal? Não é legal? Na realidade, o do décimo, na verdade, ele é regido por lei federal para todos os municípios. Na verdade, a versação sobre isto é até 6%. ou seja, não pode passar de 6%. Então, você pode ter um doodesto de 2%, você pode ter um doodesto de 4%, de 5% ou de 6%, como é. E existe essa proposta desse vereador de redução para 4%. Existe também uma interferência externa que não é da Câmara, tem que reduzir para 4%. Devolveram no mandato passado nós devolvemos 5 milhões nos 4 anos. Última semana de mandato do 2020 na gestão anterior, nós devolvemos um cheque de 1,7 milhões. Eu não vejo possibilidade nenhuma de redução de 2 décimo de 6 para 4%. A minha proposta é não reduzir. O 2 décimo que vai para a Câmara, ele é sempre do Executivo. Ele vai para a Câmara para o seu custeio. E a Câmara Municipal tem o seu custeio. E existem situações às vezes imprevisíveis. Eu tenho um sistema de ar-condicionado lá, sistema de ar-condicionado só de de uma reparação. Veja só como é que são as coisas. O sistema lá tinha uma manutenção de uma determinada empresa em Sete Lagoas que recebia 4 mil e 800 reais para dar manutenção no ar-condicionado. Mensão? Limparam os sprinters, isso era mensais. Aconteceu uma alteração na função de três máquinas lá. Aí nós chamamos esta empresa que nos dava assistência. Ela chegou, fiz um diagnóstico lá, então chegou a uma cifra lá de 79 mil e 800. Mais 9 mil não sei o que tem de mão de obra e recarga de gás. Quando me apresentaram, ele falou, não, peraí, calma, como é que é isso? Porque a empresa chinesa queimou três placas, essas placas têm que vir da China, a China pede 90 dias e tem que ser pago antecipado, para depois, o que é? Não vai ser comigo, não. Chamei a administração, pessoal, procura prestadores de serviço nessa área, vamos fazer um levantamento. Nós iremos ficar lá no calor, esperando a decisão daquela que nos prestava manutenção anterior. Se a ouvíssemos, como ela disse. Aí na busca, nós encontramos uma outra empresa, os técnicos foram lá, resolveram parcialmente por quatro mil e poucos reais. E para definir e trazer o ar-condicionado como estava, isso tudo para o segundo andar, que está funcionando, mas está funcionando com uma capacidade menor. Mas para chegar ao potencial que é, de origem, essa outra empresa nos fez um orçamento que fará tudo por 17 mil, em vez de 79 mais 9, 88 mil, 90 mil. Em vez de 90 mil, não paga 17. então não é porque chegou primeiro preso, vamos lá de quê? E aí a gestão, né? E aí eu entendo o seguinte, para quem reduzir do ao décimo? Eu prefiro usar a palavra contingenciamento, deixa aqui o que é da Câmara. Contingenciado, havendo necessidade, a gente gasta, porque é para manutenção da Câmara. não havendo, vai ser devolvido mesmo. Eu posso devolvê-lo parceladamente, posso devolver um percentual agora, mas de qualquer maneira, não pode passar de um exercício para o outro. Você tem que devolver, não tem? Não vai passar de um exercício para o outro. Está contingenciado? Está. Chegou no final do ano, o doodef de 6%, é muito dinheiro, olha aí, está devolvendo 6%, e daí eu estou devolvendo, se eu tivesse dado outra destinação e não soubesse explicar para onde foi, aí que seria problemático. Mas está contingenciado, o dinheiro é do município, contingenciado em favor do custeio da Câmara Municipal, e nós vamos trabalhar isso aí com essa administração da forma que eu penso. Na realidade, no final do ano, o que tiver de resíduo é do município, toma aqui, senhor executivo, às vezes a gente até devolve como fazíamos, devolvíamos e sugeríamos. Olha, seria muito importante que essa verba que estamos devolvendo pudesse ser destinada para o serviço de oncologia do Hospital das Graças, porque há uma fila de demanda de atendimento para tomografia, para, enfim, terapia oncológica e tudo, a gente sugere, mas depois põe na mão do executivo, a capacidade de gestão financeira é do executivo e não é da Câmara. A Câmara é despatrimoriada. Alcides, a gente sabe que nessa nova gestão tem os novos vereadores. A gente observou no início, nas reuniões, às vezes, principalmente por alguns, uma inexperiência muito grande. Como é que está isso na Câmara? Muitas pessoas até reclamaram que as pessoas que entraram lá estavam com dificuldade. Isso está se normalizando? Como é que está isso? Está se normalizando. Na realidade, é o seguinte, eu falei até, hoje mesmo eu falei na TV Câmara também. Quando a gente é candidato, a gente tem que ter muito cuidado no contato com os eleitores. Porque quando candidato, quando você não é um agente político, você fica cá de fora e fica cobrando, jogando pedra, criticando, falando, e está inflamando a população contra os que estão lá. Até aquela velha máxima, não reeleja nenhum dos que estão lá. Até parece que os outros que forem entrar lá não vão encarar ou enfrentar a mesma situação que os de lá estão. Existe lei, existe regimento, existe constituição. Então existe, na verdade, uma moldura que limita a ação do legislador. muitas vezes eles ficam fora em contato com os eleitores, eles prometem o paraíso. Que não é possível. Quando chegam lá e encontram a realidade, eles ficam em dificuldade com os eleitores deles. Porque prometeram o que eles não imaginavam e nem tinham noção do que era ser vereador. Então entra e entra na experiência. Claro que vai ter que aprender, aprender a técnica legislativa, vai ter que aprender. Inclusive agora, eu acabei de assinar hoje 51 certificados de participantes de um curso que nós demos lá através da ESCAL de capacitação dos vereadores e seus assessores, principalmente o assessor jurídico e o chefe de gabinete, capacitação para entender de LDO, de LOA e de PPA. Então, foi ministrado pelo nosso doutor Fernando Roque e pelo nosso querido Lauro Lada da ESCAL muito excelente, excelente e hoje assinamos os certificados. Então nós estamos buscando a capacitação deles e eles vão aprendendo com o tempo, os inexperientes, eles vão aprendendo com o tempo, porque às vezes eles fazem cada tipo de proposta que a gente percebe a inexperiência naquilo, que não pode nem ser veiculada. Então a gente precisa trabalhar, devolver algumas propostas ao vereador, excelência, por favor, isso é competência do município, o senhor pode entrar com isso aqui como anteprojeto, que não deixa de ser uma sugestão, o senhor pode trabalhar através de ofício, através de requerimento, o senhor pode entrar como anteprojeto, se for de acolhida lá pelo prefeito, ele vai tornar projeto de lei, vai devolver aqui de origem do seu anteprojeto e aí é lei, a gente vai voltar a tudo. Então essas questões ninguém nasce sabendo, a pessoa vai fazer um curso de medicina, fazer um curso de odontologia, enquanto na sala ali da teoria é assim que faz, é assim que não sei o que tem, através do quadro, da lousa eletrônica, não sei o que tem, muito bonitinho, mas na hora de pegar no bisturi para extrair o nódulo, extrair uma verruga ou uma cirurgia aberta, profunda, de alta complexidade, só mesmo com a mão na massa, com o preceptor em cima, até que ele põe a experiência. Tem alunos que vão para a escola de medicina quando vê sangue e desmaia, quando ele vai para o hospital. Na prática ele acostuma a ver sangue, ele acostuma a ver o intestino, ele acostuma a ver o coração, acostuma a ver o fígado, com cirurgia de grande proporção, de céu aberto, então é ali que ele vai aprender. E para ser vereador não tem curso, né? Para ser vereador não tem curso e é uma coisa que eu entendo que essa tal de reforma política, ela deveria sair incluindo, inclusive isto, que os partidos se obriguem a ter no mínimo, no mínimo, três meses de instruções de políticas públicas, técnicas legislativas para os seus pretensos candidatos, para que eles entrem lá sabendo no mínimo o que são técnicas legislativas e competências de vereança, para que ele não chegue lá fazendo bobagem. Inclusive, gente, na próxima eleição a gente vai ter algumas mudanças que eu acredito que bem radicais aí na forma, né, que vai acontecer o processo político, inclusive aquele que muita gente falou e eu acredito que vai acontecer, que é a votação por número de votos, né? Já está praticamente certo que se isso tivesse acontecido na eleição passada, os vereadores de Sete Lagos seriam bem diferentes também, né? Seriam bem diferentes, com certeza. Então, a gente já sabe que, inclusive, a reformulação não teria sido tanta. Não teria. Em Sete Lagos, por exemplo, seria os 17 mais votados. É, justamente. Os 17 mais votados. Pronto, é a preferência do povo. É. Agora, a gente observa também que na parte da comunicação dos vereadores, particularmente, existe ainda uma necessidade que eu vejo, assim, de melhoria, né? Porque a comunicação, ela deveria ser um pouco mais assertiva, né? Tem muita comunicação que eu acho que se confunde na internet, na rede social, né? Que acaba virando um exagero, desagradável. É, claro. Você não concorda comigo? Não, eu acho. Com certeza. Eu acho que tem que comunicar o que é necessário ser comunicar. Com certeza, com certeza. A gente, infelizmente, a gente percebe que não há um critério apurado para montagem de sua assessoria. Eu, meu gabinete, por exemplo, lá no meu gabinete eu tenho assistente social, eu tenho, ou seja, terceiro grau, assistente social, analista de sistema, bacharel em recursos humanos, advogado, tem dois assistentes sociais, não é um só, eu só tenho um assessor que não tem terceiro grau. Eu tenho analista de sistema, o menino é ferra na questão de geração de áudio, vídeo, lives, enfim, é um espetáculo, é um espetáculo. Então, o gabinete precisa dessa comunicação é tudo. E, por outro lado, o conteúdo das matérias, né? É, porque, tipo assim, eu estou dando um exemplo aqui, gente, eu não quero que nenhum vereador me leve a mal, mas, tipo assim, eu sou o vereador, eu tenho que estar na câmera às oito horas da manhã porque eu tenho uma reunião. Aí eu vou e tiro uma foto, estou na câmera de vereadores, quer dizer, não era obrigação sua estar lá? Não está fazendo vantagem nenhuma. Então, quer dizer, na verdade, você não está comunicando nada, você está comunicando uma coisa que é uma obrigação. É, claro. Então, eu acho assim, o ideal é comunicar aquilo que o povo está solicitando, comunicar aquilo que está sendo executado dentro da Câmara. É uma crítica construtiva que eu estou até fazendo. É, claro. Ainda há uns 15 dias atrás, nós acordamos com um impacto, um choque. Ah, Secretaria Estadual de Saúde desde... desde... desabilitou o hospital, a oncologia do Hospital das Graças, não vamos ter mais oncologia, habilitou o Curvelo e agora não teremos mais, não sei o que tem, papapá, e tal. Logo, nós entramos em ação para saber de que se tratava, não sei o que tem, papapá, houve um erro na realidade de digitação e de conclusão do documento. na verdade, nem mexeram com o Hospital das Graças. A nossa oncologia, infelizmente, foi a questão da radioterapia. Um acelerador linear está custando 15 milhões de reais. A média de 3 milhões, 3 milhões e 500 dólares. Que é, o acelerador linear, que é o aparelho para o tomógrafo, né? Então, nós não temos isso aqui. Então, a radioterapia, nós não temos. Lamentavelmente, não temos ainda. Curvelo tem. Então, o que aconteceu na realidade foi a questão da radioterapia de Curvelo, com a oncologia em Curvelo, mas sem mexer com os Palas Graças. Mas aquilo vazou. Mas ficou muito ruim porque ficou parecendo uma jogada política. Pois é. E vazou para alguns analistas que provocaram uma coisa para alguém depois chegar e falar, tirar proveito. Ah, aqui, está vendo? Eu fui, não tem nada a ver, eu consegui reverter. Não foi reversão, não foi interferência de Alcides, de político nenhum. Foi, na realidade, eles, da Secretaria Estadual de Saúde, perceberam que cometeram uma gafe e imediatamente comunicaram ao Hospital das Graças que não, não tem nada a ver. Vocês continuam com o seu trabalho de assistência de serviço de oncologia inalterada. E pronto. Para que ninguém tire proveito disso, a verdade é essa. Inclusive, eu quero até lembrar aqui que nós temos também o nosso site, né? Nosso site tem três endereços, que é o setenews.com.br, setelagoasplay.com.br e tvsetelagoasplay.com.br. Todos os três endereços caem no mesmo site, né? Nós temos atualmente atualizado lá, você pode entrar lá agora, que deve ter uma notícia que entrou há alguns minutos aí, né? Eu acredito que toda hora entra uma notícia. E todas as notícias que são enviadas pela Câmara de Vereadores, né? Pela administração da Câmara de Vereadores, a comunicação, e também pelos vereadores em particular, né? Que nos enviam, todas elas são publicadas numa categoria que se tem escrito Câmara de Vereadores, né? Então, se alguém quer acompanhar o que está acontecendo, se o vereador enviar também, né? Porque a gente não vai lá também ficar fuchicando a vida do vereador. Não, o vereador já está sendo extremamente beneficiado de ter um canal de comunicação dessa natureza. A gente faz isso em prol da sociedade que as pessoas saibam o que os vereadores estão fazendo. Só que, aquela coisa, né? Tem que ter uma pessoa para escrever, um texto lá sobre algo que ele está fazendo. É evidente. E a gente também não faz divisão se é do lado A ou do lado B. Inclusive, até é pauta nossa aqui também sobre isso, né? A Câmara, ela continua dividida em dois grupos ou não tem isso? Porque muitas votações a gente vê que é muito parecido, né? Não existe. Seis votos sempre... Santiago. Seis contra... Santiago. Na política, na política, na formatação de uma casa legislativa, não tem esse negócio de... Mas tem usar o apoio de paz. para que ele falava, é... É isso aí. Em outras palavras, eu queria usar uma palavra bonita aqui, mas falhou. O que acontece é o seguinte, não tem jeito de, na formatação de uma Câmara Municipal, você não ter lados. Porque, normalmente, quando acontece a eleição municipal, ela acontece a proporcional, que são os vereadores, a majoritária, que são os candidatos a prefeita. E, normalmente, os vereadores, eles, enquanto candidato, caminham com um candidato, os outros caminham com o outro. O candidato da majoritária, perdedor, cujos vereadores caminharam com ele, esses vereadores, se eleitos, esses candidatos, se eleitos, tornam-se vereadores e vão para a Câmara. Mas ele caminhou com o candidato majoritário, que não foi eleito. Naturalmente, ele já chega lá, porque ele já optou pelo outro candidato, mas o outro que foi eleito. Ele já chega lá com uma fome de fiscalizar, com uma fome de atrapalhar. De falar não com alguma coisa. É. Então, não tem jeito. Na verdade, a Câmara Municipal, e é muito importante que haja, na verdade, a questão da chamada oposição. Contraditório. É o contraditório. É muito importante quem se salutar. O debate do parlamento é muito importante. Na verdade, o que aconteceu? O prefeito Luírio de Castro, ele caminhou com 217 candidatos a vereador. Acabou por eleger 11 vereadores que o apoiaram enquanto candidato. o outro candidato teve consigo o número de candidatos que foram e eleveu seis. Esses seis que estão na Câmara são seis vereadores que têm, na realidade, uma conotação de uma fiscalização mais agressiva. Não quer dizer que a base de apoio não seja fiscalizadora e exija do prefeito que haja conforme a dever de um gestor público. Mas os que não caminharam com ele na campanha, é natural que seja mais agressivo na cobrança e tudo, mais discutido em plenário. Então, existe aquele tete-a-tete entre os vereadores, os chamados da base com os chamados da oposição. Os da oposição falam não me chamam de oposição, eu não tenho nada de oposição, eu sou independente e coisa. E aí, mas não tem, esse negócio é relativo. Essa lutar e isso aí em todas as casas legislativas. No Senado tem os da base do governo, os que não são da base, na Câmara Federal da mesma forma, nas Assembleias Legislativas, assim, nas câmaras municipais. O que nós temos que entender é o seguinte, nós não podemos ter atitudes que prejudiquem os anseios da população e prejudiquem a prosperidade da cidade. Então, se a proposta é boa, vem do prefeito que eu não apoiei, mas é boa a proposta, eu vou aprovar. Se não é boa, nem os da base devem aprovar. E aí, a gente estará, porque enquanto candidatos, a gente tem o lado, mas enquanto vereadores, nós somos a caixa de ressonância da expectativa da população. que eu acrescento, que é muito importante, inclusive, quando eu fiz parte lá na Câmara, se eu lembro disso, e quando eu fui para a Câmara, um dos objetivos principais era a gente mudar a impressão que a sociedade tinha da Câmara. Então, a gente até instituiu um trabalho de comunicação diferente para que a população começasse a ver a Câmara num todo diferente. então, isso faz parte também da comunicação dos vereadores, da forma deles agirem, da comunicação no geral que é feito, de tudo que acontece na Câmara, mas também do individual, porque às vezes um vereador pode ir lá e prejudicar a casa toda. Com certeza, com certeza. Inclusive, nesse sentido aí, eu acompanhei que nessa semana a rede social está toda eufórica com a votação da reposição do salário. Ah, sim. Eu até ontem conversando com uma advogada, eu aproveitei para falar sobre esse assunto e a gente discutindo, ela apontou para mim que é legal, mas não seria moral por causa da pandemia. Eu queria ouvir do senhor como presidente também, porque eu estava dizendo aqui no programa Conexão que eu fiquei muito assustado porque há seis meses atrás eu comprei um saco de ração para os meus dois cachorrinhos que me custou R$ 65,00 e anteontem eu fui comprar novamente e eu comprei ele por R$ 110,00. Aí eu fiquei pensando, quem que está certo e quem que está errado nessa história? Porque eu pagava a gasolina, por exemplo, há pouco tempo há três, três e pouco, e agora eu pago há cinco, quase seis. Então, o que que está certo e o que que está errado? Pois é, acontece o seguinte, a recomposição das perdas de vencimento, dos vencimentos dos servidores públicos, ela acontece na sua data base de recomposição, que no nosso caso é março. no ano passado nós tivemos esse embate. Votamos, aprovamos, houve uma pressão e infelizmente os vereadores, eu vou dizer os vereadores porque eu não votaria atrás, eu não revogaria, porque esse negócio de é legal, mas não é moral. tudo que é legal é moral, o imoral é ilegal. Então, o que não é imoral é legal, o que é legal é moral. A Constituição Federal, no artigo 37, a linha 10, reza que não é uma mera decisão de vontade de quem quer que seja, mas todo trabalhador tem direito a recomposição salarial ou revisão salarial anual. Todo trabalhador tem direito. Então, é constitucional. Então, aquela correção que foi feita no final do ano, ela não aconteceu? Não, não houve, o ano passado não houve recomposição. Mas não foi votado no final do ano? Não. Votaram, na realidade, nós votamos em março, dia 11, no dia 25 de março houve uma atitude de revogação por pressão. Foi, foi, foi. Por pressão. O prefeito tinha até sancionado, mas por pressão, aí saiu na mídia, veio a pressão, papapaco e tal, os vereadores, recuaram, em função da pandemia, não sei o que tem. Aí, no final do ano, novembro, mais ou menos, aconteceu uma tentativa de revisão. Foi feita a revisão. Foi para lá, o prefeito não sancionou. Isso. devolveu para a Câmara. Como era final de ano, o gestor anterior, não quero falar nome, não sancionou, não promulgou. Ele poderia ter deixado, contingenciado, empenhado, o dinheiro, a verba, para o pagamento da recomposição salarial. Virou o ano legislativo. Eu entrei como presidente. Ah, como é que vai ficar a recomposição do ano passado, que não aconteceu, mas está aí, é para o senhor, eu sei o que tem. Consultei IBAMA, Instituto Brasileiro de Assistência aos Municípios. Consultei o TCE, Tribunal de Contas do Estado. Consultei nossa assessoria contábil. Todos foram unânimes. Não se pode pagar débitos pretéritos sem que tenha havido empenho. Então, não houve empenho, devolvemos R$ 1,7 milhões para lá, para o Executivo, e deixamos de pagar cento e poucos mil reais, que seria a revisão salarial dos servidores da Câmara Municipal. Então, este ano, teria que ser março, em função da onda roxa, aquele negócio todo, nós falamos, não, vamos acalmar, não tem problema, a hora que tiver uma flexibilização maior, uma situação melhor, a gente coloca em pauta. Eu, como presidente da Câmara, institucionalmente, fundamentado dentro da legalidade, da constitucionalidade, como eu disse, o artigo 37 da Constituição Federal, a Lei 9.020 municipal, na sua linha 10, bem como o Estatuto dos Servidores do Município, todos os três instrumentos determinam que todo servidor tem direito legal na recomposição das perdas salariais. Você deu um exemplo do saco de ração. Eu dou um exemplo de um litro de óleo de soja, que era R$3,60, R$3,50, R$3,70, está a base de R$8,00. Todo cidadão compra leite, compra arroz, o arroz, que era R$12,00, o melhor arroz, está R$25,00. O litro de leite foi para R$4,80, R$5,00. Aquelas urinhas que você falou, de R$3,25, R$3,30, que nós pagávamos, estamos pagando quase R$6,00. pagamos a energia elétrica, pagamos a água que consumimos, enfim. No geral, em geral, houve uma majoração de preços dos insumos básicos da manutenção da família de uma maneira exorbitante. Então, quando a gente fala de recomposição salarial, obrigado por me dar essa oportunidade também, para explicar para o pessoal que a Câmara Municipal hoje tem 243 servidores. Nós temos servidores lá que ganham R$1.100,00. A maioria ganha R$1.300,00 e poucos reais a R$1.611,00. Depois chega até R$1.705,00. No mínimo, 70% dos servidores estão com o salário até R$1.705,00. Depois é a minoria? Depois é a minoria, que tem um salário mais avantajado, um salário médio, um salário melhor. Eu, por exemplo... Que é um curso... Eu, por exemplo, eu tenho. O pessoal fica aí, o vereador custa R$13.000,00. Não, não é R$13.000,00. Eu levo, eu levo líquido, R$9.000,00 e pouco, de salário como vereador. Ótimo, não posso reclamar. Quisera eu que todos tivessem o salário que hoje eu tenho como vereador. Eu preciso deste R$5,2,00 de recomposição salarial. Vai fazer muita diferença na minha realidade? Não vai. Mas naquele que ganha R$1.100,00, R$1.300,00, R$1.600,00, o aumento dele é menor. O aumento dele é menor. É, porque é cinco vezes aquilo que ele ganha. Então, é R$75,00, R$80,00, R$50,00 e pouco, R$120,00. É um botijão de gás. É mais três sacos de arroz. É mais um saco de feijão. É um satinho de açúcar. Enfim, vai ajudar. Então, nós temos R$240,00, R$243,00 menos R$17,00, R$226,00. Servidores da Câmara Municipal. A maioria, dentro dessa proporção, de salário de R$1.100,00 a R$2.500,00. A minoria tem aí o salário mais avantajado, em função da sua função, do seu próprio curso, da sua própria capacidade técnica, da função que desenvolve, tudo. Então, uma minoria. a recomposição salarial, ela não pode ser tratada com desigualdade daqueles que são iguais perante a lei. Todo servidor. Não importa quanto ele ganhe. Agora, o vereador do setagão não pode ter recomposição, ele é servidor. Não é pelos vereadores, e sim pelos servidores. Mas, como nós também somos servidores, isso também alcança a gente. São 17 vereadores, mas são mais de 200 funcionários, não é isso que o senhor está dizendo? Exatamente. Exatamente. E aí, olha, quem é que não teve? O Ministério Público teve, a magistratura teve, a iniciativa privada teve, todos os setores, todo o trabalhador teve sua reposição salarial. Por que o servidor da Câmara não pode ter? Ah, é legal, mas é imoral. Não é imoral. Porque o que é legal é moral. Porque o que deixa de ser moral é antiético. E eu, como gestor da Câmara, eu encorreria, inclusive, numa introbidade administrativa, não dando ao servidor aquilo que lhe é de direito. Eu estaria transgredindo os princípios da Constituição Federal, bem como da Lei 9.020 do município, assim como o Estatuto do Servidor. Então, eu entendo, eu entendo aí até mesmo a indignação da população, jogando essa pecha para cima da gente. Existem alguns vereadores que, infelizmente, quando votam... Mas é o que eu disse, que o próprio vereador, ele contribui com... É, aí ele divide, divide lá, esse aqui votou a favor, votou a favor, votou a favor, esse aqui votaram contra. Será que esses contra não vão querer receber? seria muito bom que os que votam contra, apesar de eles terem o direito de receber, que eles fizessem um documento declaratório renunciando o montante da recomposição salarial que vai para ele também, porque vota contra não recebe. É, isso aí também é uma boa. Olha, eu tenho pouco tempo, infelizmente, para falar um assunto muito importante que eu chamo Angu de Caroço, né? O senhor vai me ajudar a resolver. Como é que nós vamos fazer para o ano que vem a gente eleger pelo menos um deputado federal e um deputado estadual? Eu estou sabendo aí que o senhor também é um dos nomes como pré-candidato aí. Eu sei que o partido do senhor é um dos partidos que fez a grande diferença na eleição passada ao se unir, né? Ao do Hílio de Castro, né? Que era do Patriotas, né? Sim. Aí veio Patriotas e PP, fez uma união muito forte. Eu sei que o senhor tem lá os colegas, né? O vice-prefeito, né? O Caramelo, que também foi presidente da Câmara. Então, são três nomes fortíssimos. Qualquer um deles tem condição de vir como candidato também. Mas, assim, se falando, né, do seu nome como presidente da Câmara, é um nome, né, que já circula aí nas rodas aí como provável nome também para ser um dos candidatos aí na próxima eleição. Como é que o senhor está avaliando esta próxima eleição para que a gente tenha aí sucesso para a nossa cidade? Olha, como você disse, eu entendo que Sete Lagoas é maior do que Alcides, é maior do que Caramelo, é maior do que vice-prefeito, Sete Lagoas é maior que qualquer nome. Em prol do bem-estar da cidade, você falou um candidato a deputado estadual e um federal. Nós temos condições de fazer dois estaduais e pelo menos um federal. Eu estou contabilizando aí, porque nós já temos um estadual e aí a gente precisa de fazer mais um, né? É, aí está certo. A gente pode, Sete Lagoas tem condições de ter no mínimo dois estaduais, nós temos 170 mil eleitores, 170 mil eleitores, dá para fazer até... Mais da região, né? Dá para fazer até três, mais da região. e o deputado federal. Como eu disse, Alcides não é maior que Sete Lagoas, nenhum dos outros são maiores do que Sete Lagoas. Meu nome é o nome que, como disse você, já está circulando, mas em prol de Sete Lagoas, eu confesso para você que eu apoio o melhor nome que vira, surgir, que tiver melhor desempenho para que nós possamos eleger representantes. Sete Lagoas tem sofrido terrivelmente por não ter um deputado federal da cidade, porque a gente vota nos que vêm de fora, eles vêm aqui, mandam uma verbazinha hoje, outra manhã, outra depois. Já começou a aparecer já, viu? É, já começaram. Então, eu entendo que a gente tem que abraçar o candidato da terra para a federal e abraçar, no mínimo, mas de uma maneira bem trabalhada, dois candidatos a deputado estadual. e para que isto seja realizado, eu confesso para você, eu retiro o meu nome aqui agora, dependendo do desempenho dos nomes que surgirem e a gente perceber quem tem melhor performance, melhor aceitação e que vai mesmo com maior probabilidade de ser eleito, se for eu, não abro mão. Mas se não for eu, eu abro mão imediatamente e abraço aquele que puder ser... Eu queria que o senhor fizesse uma análise comigo em cima dessa interpretação que eu tirei conversando com algumas pessoas. Nós temos hoje duas lideranças políticas, que são o deputado estadual, que já está a dois mandatos, e temos também o prefeito, que está aí já a metade de um mandato, e mais esse atual. Até a eleição do ano que vem, nós temos esses dois como os grandes vilões, que encabeçam o processo político. Mas após terminado a eleição, tudo pode mudar. A gente sabe que o prefeito não pode ser reeleito como prefeito. Se ele se candidatar a deputado, ele terá que deixar o seu cargo um tempo antes, então ele deixaria o cargo e só voltaria como deputado porque não volta mais como prefeito. Exato. É uma situação crítica essa aí. A questão é que quem vence a eleição se torna uma nova força política. política, né? O senhor hoje é uma força política também porque é o presidente da Câmara. Eu conversando com o prefeito, o prefeito disse que não quer discutir política este ano, só quer discutir a política o ano que vem. E a gente já sabe que em Brasília vários secretários, funcionários, pessoas do grande escalão que vão ser candidatos, eles já foram convidados a entregar os seus cargos por quê? Porque já estão pensando no trabalho que tem que ser feito e estão pensando também na política, né? Que não é fácil, não é fácil. Então, eu queria dar a opinião sua sobre a gente está errado então discutir a política agora, como disse o prefeito, o que deveria ser feito para que a gente tenha uma união mais forte, não perder o nosso voto para os paraquedices que vêm aí, né? que já estão chegando e também para a gente fortalecer a nossa região no sentido geral, né? Da cultura, da política, tanto no turismo, como o senhor falou, na indústria, quer dizer, a gente precisa de pelo menos dois. Como fazer isso então? Qual vai ser essa força política que nós vamos ter? A gente vai ter alguém puxando isso, um carro-chefe ou não? porque o que eu tenho visto até agora é um monte de bandeirinha acenando, né? Mas não tem nenhum líder. Exato. Eu não tenho procuração para falar em nome do prefeito, mas eu tenho minha opinião pessoal. Justamente, é isso. Acho que o prefeito não pode pensar em pensar, em falar em eleições só o ano que vem. E eu acredito que passado o recesso agora de julho, mês de agosto, setembro, a gente já comece a trabalhar porque a gente precisa aglutinar forças, manter grupo, começar a discutir nomes, ainda que nos bastidores, mas estudar bem os perfis, e já ir aparando as arestas, e já ir aparando as arestas e mostrando a que viemos. Então já é necessário, não dá para perder quatro, cinco meses deste ano ainda, esperando o ano que vem para começar falar sobre isso. Se a gente fizer isso, a gente já vai começar saindo atrás de muitos de outros que já estão correndo. Então eu sou de opinião que agora, mês de agosto, setembro, já se comece na realidade de forma mais efetiva trabalhar essa possibilidade. Com relação ao prefeito, é aquele negócio, você disse aí, ele não pode ser reeleito. será que ele vai querer ficar dois anos fora do exercício de um mandato? Ele está com a batata quente na mão. Ele vai ou não vai candidatar deputado federal? Quando a gente dá nele uma cutucada, ele fala que não. Mas eu entrevejo uma possibilidade e eu te confesso uma coisa, ele só não é deputado federal hoje por uma diferença mínima de 300 votos. Ele é o primeiro suplente, teve um desempenho excelente, a campanha que ele fez para o prefeito e da forma que ele foi eleito e da forma que ele está gerindo Sete Lagoas, nós temos que aplaudir, ele está indo muito bem. Então ele tem hoje em Sete Lagoas, eu acho que é a pessoa principal para pleitear uma cadeira na Câmara Federal. E evidentemente que não pode pensar só em Sete Lagoas, em Sete Lagoas e região, o prefeito atual tem tudo para ser eleito deputado federal. Ele tem grupo, ele é muito articulador, ele já tem a experiência da busca pela cadeira na Câmara Federal, pela última campanha que ele fez, a gente viu que ele tem na realidade uma projeção bastante grande no Estado e agora com essa performance do governo dele, se ele for nesse ritmo e até a eleição que vem, ele com certeza logra esse para deputado federal. E aí evidentemente... Pode ajudar muito a fazer o estadual, porque ele com todas as qualidades que ele tem, ele... É, mas eu prefiro levar para a federal logo... Não, mas eu digo assim, fazer uma parceria com outro... Ah, sim, 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 com certeza, tem uma dupla boa aí, porque vai ele federal, vai o estadual junto com ele, nesse caso aí já temos... Na verdade, se a gente for analisar bem, eu acho que esse é o melhor cenário que nós temos. É o melhor cenário, é o melhor caminho a ser seguido. É isso aí, ele federal e o estadual de nome, de aceitação, para ir os dois de uma vez. E seria muito importante a gente... Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, né? Tem os que gostam, mas a gente reelegeu o deputado estadual e fazer um novo deputado estadual e um federal. Aí sim, aí se o sete lagos voltaria um pouco mais de força, né? Na próxima gestão, né? E teremos aí, né, uma eleição tranquila na parte. Claro, se tivermos a reeleição do atual deputado estadual, ótimo! Que bom que ele já tenha aí o seu caminho também, um moço inteligente, um moço de nome, novo, tem uma, pela frente, uma probabilidade muito grande. Então a gente teria o federal mais o estadual, mais a reeleição dele, permita a Deus que aconteça, se não acontecer, que seja outro, mas nós precisamos de dois deputados estaduais e um federal. E desse lado aqui, como nós dissolvemos o angu de caroço, se o prefeito atual for para deputado federal com a performance administrativa que ele está indo e tendo ao seu lado um candidato a deputado estadual que convirja, que realmente traga credibilidade e credencial aos olhos de sete lagoas, essa duplinha aqui já está bem caminhada. Tá, com certeza. E aí vem o outro, aí paralelo, a possibilidade de na próxima eleição termos dois estaduais e um federal não está distante não. Nesse sentido, né? Pastor, eu quero te agradecer muito, né? A gente abriu as entrevistas com os vereadores há pouco, né? Porque a gente esperou passar essa fase difícil da pandemia, esses primeiros seis meses aí, né? E eu acho que foi muito explicativa aí a sua fala. Quero te agradecer e repetir, né? A TV Setagos sempre foi parceira da TV Câmara, estamos à disposição aqui, né? Para atender e para sempre levar a informação aqui nos nossos canais. A TV Câmara e a Câmara Municipal tem tudo a agradecer o Santiago, a TV Seto Lagoas. Você realmente acabou por se tornar já um patrimônio da comunicação da nossa cidade. E eu, como presidente da Câmara, aprecio muito a sua pessoa, o seu trabalho, o seu esforço, sei que não é fácil, mas você tem superado as dificuldades, tem se mantido de uma maneira independente e muito bem, aceito muito e com uma qualidade excelente nas suas entrevistas e nos seus programas. Nós é que agradecemos muito você por estar sempre abrindo portas à Câmara Municipal, na pessoa do presidente, na pessoa dos vereadores e a gente deseja a você o máximo de sucesso possível que você conquiste mesmo todo o sonho que você traz consigo em seu coração esse batalhador em prão do bem-estar de Sete Lagos. Você está de parabéns, a Câmara Municipal te abraça e agradece pelo carinho que você tem tido conosco. Muito obrigado. E a gente vai convidar outros vereadores, vamos continuar discutindo essa questão e contribuir, como no ano passado a gente contribuiu com a eleição, vamos contribuir com a próxima eleição. A gente tem uma preocupação muito grande com o eleitor. a gente sabe que tem muito eleitor que é apolítico, ele não entende nada de política, ele não sabe nada e nós não queremos que na próxima eleição os nossos eleitores percam o seu voto. Perder o voto é dar o voto para aquele paraquedista que vai vir aqui e vai tirar o voto que vai enfraquecer a nossa cidade. É por isso que a gente vai discutir a política aqui até nas eleições para que a gente tenha uma cidade que tenha um voto consciente. quero agradecer a você que nos assistiu em todo o Brasil, a gente sabe que tem muita gente assistindo a gente em várias cidades diferentes, ontem mesmo conversando com o Laércio lá no Mato Grosso, está assistindo o nosso programa, tem também um pessoal assistindo a gente em Brasília e a gente agradece a todos que nos assistem na sexta-feira às oito da noite aqui pela TV Combr e a todos de Sete Lagos também pelo Canal 8. Muito obrigado e até o próximo Santiago Entrevista. Tchau.